Já passou 15 minutos, Kiwi, na rua do Geladinho, ele tá atrasado pra nossa reunião do condomínio, que demora! Muito atrasado, exato, quer saber? Eu vou ligar pra ele. Ah, quem que tá me ligando? Alô! Geladinho, cadê você, cara? É reunião do condomínio. Ah, eu não vou aí não, aí é muito longe toda hora, agora eu tenho que ficar aí na sua casa, você mora numa montanha, demora muito pra chegar aí. O que é que o Inês tá falando que é muito longe, cara? Ele é literalmente o vizinho, ele mora ali na frente. Geladinho, vem logo, cara, é reunião. Ah, não, essa montanha sua aí é muito longe. Ah, ele também mora numa montanha, Geladinho, é muito preguiçoso. Ah, é, tá bom, Geladinho, tchau. Kiwi, ele não quer vir porque é muito longe, quer saber de uma coisa? Vamos resolver isso. Não acredito, não acredito, ele mora numa montanha e tá reclamando de mim. Vamos lá falar com ele, vamos buscar ele e resolver esse problema. Cara, você consegue voar e tá reclamando que é longe. Ah, mas é longe, olha isso, a casa é lá em cima. Você é muito precioso, cara. Quer saber? Hoje eu vou resolver isso então. Eu vou criar um túnel da minha casa até a sua. Um túnel de alta velocidade que você não precisa andar. Um túnel pra mim chegar assim mais rápido? É, e aí você não vai precisar andar, já que você é um preguiçoso. Tá com os ossos congelados, né? Quer saber? Cancela a reunião do condomínio. Geladinho vai pagar o condomínio de todo mundo esse mês. Boa nada, eu vou ficar aqui bem quietinho. Se você vir com gracinha, eu vou descer ali e falar com uma pessoa. Não, não, não precisa falar com o seu pet, não. Ó, falando nisso, vem, se você não vai participar da reunião no condomínio, mais as obras, você é obrigado a participar. Vamos lá falar com o Josebas. Esse cara só me chama pra dar trabalho. Josebas, estamos chegando. Oi, e aí, pessoal, como vai? Precisamos de uns itens. Eu quero itens pra cavar túnel, preciso de itens de proteção, câmeras de segurança, pista de alta velocidade e também... Só isso? Iluminação e blocos. Você não quer mais nada, não, Lota? Eu quero simular no condomínio. Não aguenta mais assim. Toma aí, Josebas. Obrigado. Pega aí um zentinho. Uh, olha o tanto de item. É isso mesmo que eu preciso, Josebas. Obrigado. Vamos, vamos começar as obras. Mais uma nova obra no condomínio pra nos ajudar. Boa geladinho, primeiro vamos decidir o local que você vai entrar no túnel. Você quer... Aqui, ó. Já entra aqui, assim, ó. Ah, cara, aqui é a minha garagem. Tô falando a sua casa. Talvez aqui funcione, ó, pra esse lado aqui, ó. Se você abrir essa parte aqui e fizer um túnel. Agora vamos quebrar essa montanha aqui e derrubar ela, porque, ó, coisa feia. Coisa feia nada. Fala isso e falou a pessoa que tem uma montanha, né? Ah, rapaz, minha montanha é bonita, viu? Ela é natural, ela apareceu nada. Ah, sei, vou fingir que acredito. Inclusive, já saiu esse vídeo aqui, aonde apareceu uma casa na montanha. É só você seguir a playlist da Cidade Bananeira. Ali você acompanha toda a nossa saga da Cidade Bananeira. desde como começou as casas, desde quando o Lopers Reverso explodiu tudo, né, geladinho? Sim, mas por isso mesmo, tem que ver tudo o que aconteceu. Então vamos cavar um buracão direto, porque a ideia é ser rápido. Você vai vir aqui nessa escada, vai cair no buraco e já vai começar a andar em alta velocidade. Quero só ver se isso aí vai funcionar, que isso aqui não tá com cara que vai dar muito certo, não. Confia, cara, acho que até aqui tá bom o buraco. A ideia agora é colocar essa rampa aqui, ó, direto já, pra você cair aqui e ter alta velocidade, entendeu? Agora eu vou cavar um túnel em linha reta, muito veloz, até chegar embaixo da minha casa. A ideia é esse túnel sair debaixo da casa do geladinho e passar por baixo de toda a cidade e chegar embaixo da minha casa. Olha só, pela primeira vez na vida eu tô vendo o geladinho trabalhando. O que você tá falando aí? Sai daqui, cara, você não vai ficar gelado não. Agora eu estou na montanha da minha casa e aí estávamos pensando em sair aqui, ó. Esse aqui vai ser o túnel que vai sair, geladinho, você vai virar tipo, vai sair que nem um trampolim, cara. Vegetado lá debaixo. Só tem uma coisa, vamos ter que fazer um túnel pra vir e outro pra voltar, porque o túnel é muito rápido. Então temos que fazer um de ida e outro de volta. É, isso é verdade. É só cavar aqui que a gente chega na marcação, aqui, ó. Lá é onde começa o túnel do geladinho e ele chega aqui, ó. Só tem uma leve curvinha que vai subir aí bem, ó. Eu só não sei se os blocos de vento vai ser capaz de mandar a gente tão alto. Falando nisso, os blocos de construção estão lá, temos que voltar a pegar. Eu vou pegar aqui um monte desses blocos. E eu estava pensando em fazer o chão usando esse bloco aqui. As paredes usando esses tijolos de quartzo, que eles ficam bem legais. Depois a gente pode melhorar, mas como se fosse o túnel básico. Porque esse túnel aqui é pra ser útil e de alta velocidade, porque o geladinho é preguiçoso. Eu preguiçoso? Esse é o túnel daqui. Quem que não quer ir na minha casa andando, cara? Ah, mas ele não está pronto também, né? Olha esse túnel aqui. Parece um laboratório científico de algo secreto, mas não é só o túnel. Agora está esquisito, porque a gente não colocou as rampas e nem as luzes. Falando em luzes, está na hora de colocar algumas. Eu estava pensando em colocar essas lâmpadas aqui no teto. A gente vai pulando de três em três blocos e vamos colocando elas, ó. Desse jeito. Vamos ver se essa parte daqui, se os blocos de vento que a gente criou, que são esses blocos de vidro, que na verdade solta vento, eles são poderosos o suficiente pra mandar aqui em cima. É, não foi tão suficiente assim ainda não. Ele chega no máximo até aqui. Ah, tive uma ideia. Talvez eu possa vir aqui, quebrar essa parte. E aqui eu posso colocar mais blocos. E daí a gente vem daqui de baixo, pula pra cá e cai ainda na piscina. É, geladinho, você vai chegar sempre encharcado em casa. Melhor do que andando. Agora é uma parte muito trabalhosa. Que eu já vou puxar direto daqui, ó. De trás pra frente, porque senão vai ser ruim. Eu vou colocar rampas em todo canto. Ó, vou colocar a rampa aqui de alta velocidade. E eu deixei direto aqui, porque toda vez que a gente vim, super rápido pra cá. Tipo, ela já vai mandar a gente pro lado. É muito rápido, que não dá nem pra entender direito. Eu e o Kiwi já tá colocando as rampas e o preguiçoso geladinho, que isso aqui é pra ele. Ele não tá aqui ajudando, Kiwi. Como não? Eu tô fazendo tudo o túnel aqui sozinho. Tudo, eu tô nem te vendo no túnel, cara. Mas eu tô fazendo a parte que desce aqui do túnel. Ah, ele tá pensando só como vai ficar a casa dele bonitinha por dentro. É claro, tem que deixar minha casa bonita também. Olha os blocos desaparecendo, ó. Bloco telefônico, ó. Isso aqui é muito rápido. Geladinho, você nunca vai viajar tão rápido na sua vida com essa rampa. Ih, Kiwi. Ah! Kiwi, não faz isso, cara. Não é hora do teste ainda. Vai colocando mais rampa aí, Kiwi. As minhas rampas acabaram, você deve tá com o resto. Enquanto o Kiwi vai terminando essa parte, temos que ver um outro jeito de voltar. Ó, o geladinho fez o túnel. Tô terminando aqui já, ó. Tá aqui de fora. Já arrumamos, nem dá pra ver. Ó, o Kiwi completou aqui. Agora é hora do teste. A ideia é o quê? Liguei pro geladinho, tem que vir super rápido. Vem aqui, Kiwi, sobe. Vamos testar todo mundo. Vai lá, vai lá. Pode pular no túnel e vamos ver a velocidade tenso. Isso! O que é isso? Não deu nem tempo de eu entender. Eu já apareci assim. Eu não entendi. Foi nada que aconteceu. É, dá pra ver que o túnel é rápido. Não, não, não. Eu preciso, ó. Viu porque precisamos de outro túnel? Por que agora pra voltar lá? Demora. Temos o primeiro túnel. Depois a gente pode ver uns jeitos de disfarçar. Sabe como que dá pra fazer? Continuar aqui a montanha até ela chegar aqui, ó. Hum, boa ideia também. Já a gente se preocupa em ajeitar isso. Agora eu tenho que pensar em um jeito de chegar na sua casa. E eu tô pensando em fazer por aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou começar a quebrar esse vidro, ó. Aqui dentro do jardim da minha casa, ó. Vou quebrar esse vidro aqui. Já era o jardim. Agora, olha como fazer. Eu não sei se eles vão ficar... Eles não vão ficar 100% igual. Mas calma, ali dá pra ajeitar embaixo. Isso aqui parece ser um vidro normal, mas não é. Eu acho que eu vou ter que acabar trocando tudo aqui pra não parecer que eles são ferentes. Eu vou deixar todos aqui. Mas eu não tô entendendo pra que serve esse vidro aí. Ele é um vidro falso. Olha. Então vai dar pra entrar. Quem não sabe vai achar que é um vidro normal. Já temos aqui o local secreto, né, ó. Aqui temos essa porta na montanha com vidro, que aqui é a nossa sala secreta, com a parede na montanha secreta, ó. Mas quando sai tem que fechar ali, né, porque senão todo mundo vê. Mas essa casa tá ficando cheia das coisas secretas já. Sim, eu tô me esperando. Agora esse vidro aqui ficou... Eu gostei dele quadriculado assim, ó. Dá pra pegar e entrar. E eu tô pensando em fazer bem aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer um buraco. E Loper, só vai fazer um tamanzinho assim pra descer? Exato, pode entrar aí. Vai ser um de tamanho nesse túnel. Mas aqui, ó, aqui vai ser grande pra lá. Agora é só começar a cavar pra lá. Aí até onde vai aqui? Eu vou indo pra frente que daí eu faço a marcação. Podem vir cavando. Olha o tamanho que é esse túnel. É muito grande. Aqui tem uma virada. Aí vai sair debaixo da minha casa. Vai passar por baixo de tudo. E vai sair atrás da casa do geladinho. Bem atrás da montanha. É bem aqui que a gente vai sair, ó. E geladinho, você não vai acreditar. Vem aqui na sua casa. Vou invadir a sua privacidade. Olha, onde você vai ir com a minha casa, hein? Ao invés de eu entrar e quebrar a sua casa. Porque a minha tem a banheira. A minha casa tem uma entrada por cima. A sua como não tem. Eu pensei em aqui, ó. Abrir um túnel. Pode ser aí. Faz uma sacada lá na frente. É, e você não vai acreditar onde vai dar. Olha aqui. Exatamente no meio do buraco que a gente tava cavando. Não acredito. Ficou certinho. Dá pra vir aqui, ó. E fazer uma sacadinha instantânea. Mas será que o impulso chega até aqui em cima? Eita, não sei. Porque dependendo de qualquer coisa, sabe o que dá pra fazer? Uma escadinha descendo pra sacada ficar mais baixa, sabe? Sabe uma coisa que eu tava pensando pra esconder, geladinho? O quê? Olha aqui, ó. Mas esse carpete aqui, dá pra passar de qualquer jeito? Dá, isso aqui é um bloco que ele visualmente a gente enxerga. Mas ele é invisível. Nossa, isso aí é. Se a gente anda aqui, ó. Dá pra fazer isso também um pedaço na sua ou não? É, não. Eu quero colocar lá também. Agora, vamos começar a colocar as rampas. Mas pra colocar isso aqui é meio complicado. Aqui o túnel. Agora sim. Vamos testar. Já vamos colocar aqui, ó. A blindagem que a gente tinha feito desse jeito. Aqui também podemos colocar bloco invisível. E olha isso. Vai parecer que aqui é bloco. Mas na verdade é tudo esses blocos invisíveis, maluco. Mas ainda assim ficou muito bom. Tá bem disfarçado. Aqui a mesma coisa. Eu quero colocar um bloco invisível. E já temos a janela invisível. Então eu tô de boa. Quero ir pra casa do geladinho rápido. Ou ele, né, que é preguiçoso, quer voltar pra casa dele. É só vir aqui, ó. Cair aqui e vamos testar. Que? Muito rápido. Vai, vai. Já chegamos direto aqui em cima. É, isso aqui tá muito mais do que aprovado, né? Agora eu preciso deixar essa sacada um pouquinho mais bonita, né? Eu vou ligar usando vidros invisíveis. Ficou muito bom, geladinho. Agora você pode parar de preguiça, cara. Porque tem um túnel rápido. Agora, infelizmente, eu vou ter que ir na tua casa sempre, né? E um túnel pra minha casa. Mas, Kiwi, como que a gente vai fazer um túnel na sua casa? Se aqui é secreto. Se fizer um túnel, vai deixar de ser secreto. Isso é verdade. Você quer melhorar ela, Kiwi? Então, que tal a gente começar a colocar umas folhas assim, ó? Agora vamos fazer a árvore usando o bloco secreto. Olha, agora sim tá escondido. São todos blocos falsos, ó. Dá pra passar no meio. Eu tô até vendo. Daqui a pouco a gente vai querer ir na casa do Kiwi e não vai achar. Eu acho que desse jeito aqui já tá um pouco mais secreto, né, Kiwi? E é legal porque ainda tem um buraquinho, então a gente consegue saber que aqui é a entrada. Mas dá pra vir aqui, ó, e passar. Você quer saber onde é a entrada, só sabe onde tá a pedra. Tem uma pedrinha aqui no chão e você sabe que é do lado da árvore. Gostou, Kiwi? Gostou? Pra sua casa não faz sentido fazer um túnel. Mas a gente pode fazer um túnel de alta velocidade pra cidade. O que vocês acham? Como fosse um metrô? É. Vamos aqui fora construir um mini metrô. Desse jeito aqui seria a entrada. Só que a gente faz aqui discretamente o túnel de alta velocidade. A gente pula e vamos pra cidade, entendeu? Hum, gostei. Então esse aqui vai pra cidade. Esse aqui vai pra cidade. Esse aqui, com certeza, né, vai pra vila ou pra casa do Lopper's Reverse. Porque já já ele aparece querendo um túnel desse. Apesar que eu mesmo acho que eu não iria usar muito não. Porque eu não quero ficar indo lá na casa dele. Esse aqui a gente pode deixar pra depois. Porque assim, a vila provavelmente ela vai receber uma reforma. E vai acabar ou indo ali ou indo pra um pouco mais pra longe. Com certeza um túnel pra vila vai ser um dos locais mais longes. E depois a gente pode fazer esse upgrade. E eu estava pensando em fazer o metrô saindo aqui, ó. Do centro da cidade bananeira. Bem aqui. Legal. Mas você já calculou aonde que aquele túnel lá vai sair? Pra dar certo? Não, eu vou cavar agora aqui e vou tentar interligar lá. Conseguimos interligar os dois túneis. Ali onde o geladinho tá, ó. Que aqui a gente sai na cidade bananeira, no metrô. E aqui a gente vem e vai lá pro condomínio. Fizemos o túnel desse jeito aqui pra parecer um túnel escuro. E agora estamos colocando o sistema de iluminação. Uhum. Então faz assim, ó. Vai furando que eu vou colocando as lanternas. Tá. E o QE, ó. Pega aqui, QE. Você vem colocando os vidros. Fizemos as luzes. E agora estamos colocando esses tijolos na parede pra ficar legal. E parecer que isso aqui é um túnel de trem mesmo. Vai quebrando aí que eu já vou vindo aqui, ó. Colocando as paredes. Sabe o que eu quero ver? Quando isso aqui tiver com os cabetinhos de velocidade. Que às vezes vai dar uma... Vai ser diferente por conta das luzes. Vai dar uma impressão muito doida. Isso vai ficar muito legal. Vai parecer que a gente tá voando no espaço. E tá passando super rápido. Que é o condomínio. E assim, pra voltar não vai ter metrô. Ó, gostei. É que tá em obras ainda. É, eu coloquei aí como fosse tá em obra. Ficou legal. Pra voltar a gente volta de carro ou a pé mesmo. Mas isso aqui é o caminho, é igual eu falei. É o metrô rápido pra ir. E aqui eu já vou começar a colocar seta, ó. Desse jeito. Eu aproveitei também, geladinho. E peguei os blocos de ventiladores que o Josebas nos vendeu. Olha isso aqui, ó. Ele sopra, tá vendo? Mas você vai usar isso aí aonde? Eu já tô pensando em fazer algo ainda mais automatizado, ó. Então eu vou quebrar toda essa parede daqui. Aqui atrás, redstone. E agora, vou colocar ventiladores aqui no nível máximo. Desse jeito aqui. Geladinho, a gente já tá entendendo, né? Isso aqui tá muito doido, mas eu acho que eu já tô entendendo. Eu não quero ver se vai funcionar. Não dá pra voltar agora. É igual eu falei. Isso aqui é só de ida. Agora, com toda a pista de velocidade pronta. Olha, vamos ver isso aqui. Vamos estrear pela primeira vez. É só vir aqui e pular. Virou. Nossa, deu muito certo. E o legal é que o vento já empurra a gente aqui, ó, pra escada pra gente sair andando. Porque como tem a curva, às vezes a gente não sabe que direção olhar, sabe? Sim, isso é muito bom. Nossa, eu nunca cheguei tão rápido aqui na cidade igual agora. Não, muito bom. A cidade era o que a gente mais demorava pra vir. Isso é verdade. Eu preciso testar isso aqui de novo, que é muito legal. O melhor é que dessa vez, ó, eu vou só pular e ficar parado, ó. Pulei e fiquei parado. Vou ficar parado, ó. Agora, comente o que a gente pode fazer aqui. Pra onde devemos levar? Pra casa do Lopper's Reverso ou pra vila ou pra outro local secreto. Verdade. O melhor é que com tudo isso, criamos túneis secretos da minha casa. Passando aqui, caindo nesse lugar. Indo direto pra casa do geladinho. E o melhor é que ele também pode sair da casa dele, ó, direto aqui nesse túnel. Cair aqui pra baixo e voltar pra minha casa. Isso aqui, isso é muito rápido, olha isso. Vou atrás de você. E assim fizemos túneis subterrâneos de uma casa na outra. Vá, vô! Loppera bananera! Loppera bananera! Loppera bananera! Loppera bananera! A CIDADE NO BRASIL